Oi galera do YouTube, só eu, papá, PJ Moreira. É pessoal, vamos fazer a fase do NECL, a última fase do NECL, que é essa aqui. E qual vai ser? A única fase que ainda não foi, a fase do Michael Jackson. Dizem aí, por aí, na verdade, já foi confirmado que essa fase, a música dessa fase, foi feita pelo Michael Jackson. E bem, cara, é... Fui, morre. Isso aqui, isso morre, tem que dar uma porra beca nela. Nossa, eu quero tentar ir na parte do fone. Pelo que... Porque o método que eu fiz, não tá na parte do fone. Onde fiz a mão. Tá tudo bem? Tá bom. E isso aí? Eu quero explorar a fase. Beleza, eu já tenho... O que é isso aqui? Valeu. Valeu. E... Valeu. Aí, cara. Essa fase... Eu acho que, além dessa, a escape também foi a música do Michael Jackson. Fora que os créditos de Sonic 3. Eu acho que é o Michael Jackson, que eu vou mostrar, talvez, sei lá, e eu me transformei. Eu não apercei duas vezes o barulho. Então, eu me transformei sem ter que me transformar. E eu queria ficar com a música do Michael Jackson, porque eu queria mostrar... Boa, que vai de novo. E eu não quero nada. Obrigado. Essa música me lembra bastante... A música, eu não estou falando. Rapaz, eu não lembro a bastante. Coisa, droga, filho da droga. Deixa eu... Desventar o meu mal. Droga, droga, droga. Eu não quero me transformar em relação. Tchau. Olha aí, pessoal. Deixa eu voltar ao meu mal aqui. E bem, vou voltar ao meu mal. Vamos lá. Vou fazer o novo. Aí, ó. E bem. Essa música me lembra a música da Justificado. Cara, se você for dar uma olhada, vai dar uma olhada lá, cara. Droga. Pô, cara, ainda bem que a gente está aqui, porque a gente está indo para o chefe já. Nacão, 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 Nacão. E bem, Nacão. O chefe é extremamente, ridiculamente, ridículo. Por quê? Porque esse chefe, a gente não destrói ele. Ele mesmo se destrói. É só a gente dar uma porrada e esperar que ele mesmo bata nele mesmo. Eita. O robô de mim que está fazendo cada invenção, cara. Ele vai ganhar o prêmio Nobel porque a gente está mais fracassado do universo. E vai ganhar o Nobel porque a gente está mais fracassado do universo. É isso aí, cara. E bem. Agora dá para você fazer um ritmo na música. Porque a música dá um franço. Tá. Espera, espera, espera. Eu vou mostrar um bagulho que eu aprendi. Eu não quero me transformar em supermercas, fazê-me um favor. Ih, filho da mãe. Ah, cara. Não. Dá para você ir agora pelo caminho do sonho. Sabia? Eu acho que de todas as fases, essa é a única fase que se dá para você ir pelo caminho do sonho. Sem dar dúvida. Não. Eu vou ir pelo caminho do sonho que sim. Senhor. Pronto. Estou no caminho do sonho. É, galera do YouTube. Está pensando que é. O papai de Gê Moreira já jogou esses documentos às vezes. É. E vamos lá. Caminho do sonho. Eu não estou no caminho do knuckles. O caminho do knuckles é por baixo. E o caminho do sonho que não tem vantagem nenhuma. Tem uma desvantagem. E o caminho do knuckles você não tem chefão. Já o caminho do sonho que você tem. Então, eu vou ter que lutar com o chefe. Que legal, né, pessoal? Eita lá. Só porros, né? Ela morda nelas. Nela. É que não tem água. Sendo que no sonho. O caminho do sonho que você tem, ela tem água. Não é? Sai. E é. Isso aí. Ó. É. Ah, pessoal. E pelo caminho do sonho que começa, vai fazer a coisa mais, digamos, tem noção de mudar. Porque, gente, você, 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 né, tem, não, não dá benefício nenhum. O único que dá uma desvantagem, que é, você vai ter que lutar com o chefe de um, né, se for pelo caminho do sonho. E é isso, cara. Eu recomendo você, que quer ir pelo caminho do sonho, quer não ir, porque, simplesmente, você vai perder tempo. Você vai, na verdade, você vai transformar o caminho do sonho, que é o caminho do sonho, que é o caminho do sonho, seguro, ante o chefe, ante o tudo. No caminho, se tem chefe, ainda por cima, bagulho. E, pessoal, doutor, eu tenho uma pergunta pra vocês. É isso aí. E digam uma coisa. Quanto tempo vocês sugeram? Quanto tempo demorou pra vocês conseguirem bater essa parte? Pra mim, demorou uma eternidade. Por isso que eu não verei, pe vielen, de primeira. E, graças a Deus, o meu portão normal, que eu não suportava mais... Filho da mãe. Não era isso que eu tava... Ó, 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 ó. E um pedaço gigante que pode ser cortado a qualquer um outro. Pronto. Ei, já vim por aqui? Olha o ombro, cara. Eu não acredito com você. Ah, não. Cortei mesmo. Pedaço gigante. E agora eu vou para o cheque. Que particularmente não é um cheque. Isso aqui é o que eu estou usando para poder teleportar. E sinceramente, cara, é tudo. Eu vim aqui, tenho um pedaço de Sonic com Knuckles para vocês saberem que é possível. Mas eu não recomendo nem um minuto. Eu não recomendo nem um pouquinho. Simplesmente porque, além de você gastar mais tempo aqui, você ainda tem que lutar com o cheque. Fora que essa escalada é a mais demorada do universo. Tem que escalar até o bagulho de... Pronto. Pronto. Fora que o pulinho do Knuckles não atinge nem a bola do bagulho. Ah, a bola do bagulho, mas... Se eu tivesse um escudo de eletricidade... Oba, bagulho! Filho da mãe! Seu robô estranho do robô de mim, que eu não sei o nome. Filho da mãe. E bem, para derrotar esse cheque aqui, tem que bater... Tê nele? Isso aí dá para dar uma pancada de cada vez. O Knuckles. Com o Sonic não. O Sonic você vai sentar aqui, ó. De moleza. O Knuckles você tem que sentar uma vez. Porque o Knuckles é fracote demais em relação ao pulo com o Sonic. Ele é fraco demais. Seu pulinho e churuca não ajuda nada. Sinceramente, eu não... Vamos, chefe. Acabe com isso de uma vez. Eu só dei duas pancadas e... Pelo amor de Deus. Isso aí, Knuckles. É isso aí. Bom garoto. E chefe descendo. E pancada bingo. E chefe levantando. E agora dá um olé no chefe. E vai. Agora, você deu. Ui. Vocês estão próximos daqui para poder dar pancada. Porque se eu dobrar pancada, não tem. Vem, chefe. Vem. Toma pancada no meu do Sonic. E vamos lá. Vamos lá, chefe. Devolva a rola que eu te dei desensada. Fazendo o favor. Beleza. Beleza. Você só vai vir se você quiser lutar com o chefe. Dependo que você é filho da Manteco. Ai. Perdi meus anéis. Beleza. Se você quiser vir pelo caminho do Nantes, pode vir, cara. É decisão firme. Mas, você vai ter que encarar um chefe extremamente idiota e complicado. Que bem. Que bem. É isso aí, cara. Ai, droga. Você tem anel. Robô. Do robô chinês. Se eu não sei o nome. Qual que é o seu nome? Egg Robots? Só deve ser o seu nome. Bem. Egg Robots? Ai, pessoal. Eu sou o rei das cagadas. Somente eu tenho capacidade de fazer essas piruetas mortais extremamente danificadoras à força do Nantes. E até mais. Egg Robots? E agora, pessoal, vamos fazer a penúltima parte do jogo. E até mais.